Fala aí pessoal, aqui quem tá falando com vocês é o Wallace do canal Doth Game, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo da série de Warframe, né? Então, vamos lá. Consiga 10 headshots, isso é mole. Logo quem? Logo eu, né? Tá. Tentar fazer uma stealth. Tá tranquilo. Aqui também tá de boa, na lagoa, tranquilo, até agora ninguém, provavelmente aqui nessa porta daí vai ver, ó. Tá. 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 Pegar um arco. Um headshot, já foi. Tô descendo aqui, mas vou andar, ai caralho É muita gente meu irmão, é muita gente Headshot meu irmão Vai tomar um Headshot também Ah que susto, que maldito 5, 6, 6 Headshot Desarmada e a parada Desarme o alarme Calma ai, aqui tem Aonde tem isso cara? Ah que susto Falta só Fica maluco Falta só 2 Headshot para concluir a missão Pegar essas paradas que estão aqui no chão Acertei, acertei, falta só um Headshot Opa, tem um maluco escondido ali Mete a cabeça meu irmão Foi eu que acertei ele Tô criticando que o maluco estava vivo Nossa Meu irmão, mas eu penso que tá acabando que vem mais Puxa Mete a cara, mete a cara Ah safado Isso já foi Onde foi isso cara? Onde foi? A cara Olha essa Ah era irmão Ele mandou, tá de bobeira Ah, que susto, filha da polícia, maldito. O que é isso, tá vendo? O mortinho da Silva Sal. Caraca, que susto. Acabou a munição. Acabou a munição. Acabou a munição. Porra, até que fim, cara. Missão difícil. Caraca. Tem que upar muito esse arco, cara. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram desse seu gostei, comentem aí, favoritem o vídeo. A missão 7 já foi. A gente já vai para a missão 8. Vamos ver se a gente conseguiu completar. Apoio, ainda falta pouco para completar aqui. Então é isso. Vamos vir aqui, vamos ver o que a gente achou para melhorar. Vamos clicar aqui no nosso Warframe. Vamos vir aqui no Warframe. Vamos aprimorar. Aqui, ações. Aplicação automática. Ele vai escolher aqui para o nosso Warframe as melhores aplicações. Vamos voltar. Vamos vir aqui para o nosso Warframe também, aprimorar. Vamos vir aqui em ações. Automática. Ele já colocou ali. Vamos voltar. Vamos vir aqui para o nosso... A nossa espada aqui, né? Nessa parada aqui. Vamos clicar em aprimorar. Ações. E... Ele vai escolher melhor aqui. Mesma coisa para a pistola. Aprimorar. Aqui, ações. Beleza. Então, agora sim. O personagem está bem... Bem equipado. E... Esse vídeo vai ficando por aqui. Então, um forte abraço. E tchau. Double Games.